Oi, tudo bem contigo? Meu nome é Aline e eu sou instrutora de Hatha Yoga. Hoje eu te convido para trabalhar nos sentadas. Então, encontra um espaço onde tu possa abrir teu tapetinho, ou que já tenha um tapete, que tu possa abrir uma toalha de banho, ou de praia, ou uma cobertinha, só para não ficar em contato direto com o chão. E que nesse espaço a gente possa trabalhar sentadas e no final deitadas com as pernas estendidas. Pode ser em frente ao sofá, naquele vão que se forma entre a cama e o guarda-roupa, qualquer lugar que ao final tu possa deitar esticadinha. Se não tem esse lugar na tua casa, não tem problema, trabalha na cama. Não é o mais indicado porque o colchão é macio e trabalha o movimento de uma forma diferente. Mas se é o único lugar que tu tem, vai pra lá. Antes de começar a prática, eu também vou te pedir para deixar separado um par de meias, um casaquinho, ou uma coberta, uma manta, qualquer coisa que na hora do relaxamento possa te manter aquecida. No relaxamento o corpo tende a esfriar e a gente quer continuar quentinhas. Então a gente vai vestir as meias, vai vestir o casaquinho, ou se cobrir com a manta e permanecer por um tempo. Certo? Enquanto tu faz isso, de encontrar o teu espaço, pegar as coisinhas que eu pedi, eu vou te falar sobre a prática de hoje. Para hoje, eu pensei em nós trabalharmos o psoas, que é o músculo mais profundo que nós temos no corpo. O psoas, ou ilio psoas, é um músculo que tem origem na última vértebra torácica, passa pelas vértebras lombares e se insere no fêmur, que é esse osso longo da coxa. Então ele é responsável pelos movimentos da coxa e também pela estabilização da coluna. O sistema nervoso simpático é o único músculo no corpo que tem ligação entre a coluna e um dos membros. E ele também está diretamente relacionado ao sistema nervoso simpático e ao sistema nervoso parasimpático. O que isso significa? O sistema nervoso simpático é o sistema que é responsável pelas nossas ações de luta e fuga. Ou seja, ele nos mantém em um estado de alerta. Isso acontece quando a gente flexiona o psoas. Sempre. Porque a gente senta, caminha, pedala, se encolhe, sobe escada. A gente está o tempo inteiro fechando o psoas. Ou seja, a gente está o tempo inteiro em um estado de alerta, de atenção, de espera, de estresse. Isso é bem cansativo. Já quando a gente abre o psoas, a gente ativa o sistema nervoso parasimpático. Quando a gente faz esse movimento, a gente está abrindo o quadril e abrindo esse músculo longo que vai lá das vértebras até o lencinho da coxa. E isso nos coloca em um estado de calma, de tranquilidade. E também cria espaço para que os músculos da coluna consigam relaxar um pouquinho. Porque a gente está sempre fechando e tensionando essa musculatura. Quando a gente abre essa musculatura da parte posterior do corpo, descansa. Então, dito isso tudo, eu te convido para sentar e para nós iniciarmos a nossa prática de hoje. Primeiro senta, não precisa ser como eu. Senta da forma que for mais confortável para ti. E experimenta e encontra uma posição gostosa, que tu possa permanecer por um pouquinho, com a coluna alongada, o peito aberto, com os ombros descansados, as mãos descansadas sobre as pernas, e que tu possa fechar os olhos e prestar atenção na tua respiração. Observa se o teu queixo não está muito para o alto, recolhe ele um pouquinho para trás e para baixo, mantendo ele paralelo ao chão. Isso ajuda a gente a manter a cabeça no prolongamento da coluna. E respira, inspirando e exalando pelo nariz, deixando a tua respiração cada vez mais tranquila, mais profunda, sem esforço, sem pausas. Deixa a tua respiração, trazendo toda a tua presença para esse local, para esse momento, para a prática de hoje. Devagarinho, abre os olhos, inspira e na exalação, flexiona o pescoço para o lado direito. Inspira, retorna o centro, flexiona para o lado esquerdo na exalação. Inspira, respira e na exalação. Inspira, exala, respira e na exalação. E uma última vez, inspira, exala. Inspira, exala. Inspira, retorna ao centro, exala, leva o queixo no peito. Inspira e olha numa diagonal alta, não é pro teto, é pra aquela quina entre a parede e o teto. Exala, desce. Inspira, sobe. E uma última vez, exala, desce. Inspira, sobe. Exala e para no centro. Circunda os ombros pra trás, mobilizando e lubrificando as articulações. Sem muito esforço, movimento pequenininho. Para no centro e circunda pra frente. Bem tranquilo, suave. Para no centro. Se estiver usando meias, esse é o momento de tirar, depois a gente esquece. Então, tira lá as meias e organiza o corpo pra vir pra posição de quatro folhos. Mãos bem espalmadas no chão, punos alinhados com os ombros e joelhos alinhados com o quadril. Não deixa o bumbum empinar, isso a gente vai fazer durante o movimento, mas a gente inicia com a coluna neutra. Contrae o abdômen e ativa ele pra proteger a coluna lombar. Inspira, abre o peito e olha a frente, empina no bumbum. Exala, arredonda as costas e olha pro bumbum. Inspira, abre o peito e olha a frente, cria uma hipergordose. Exala, arredonda as costas como se fosse um gato branco. E uma última vez, inspira e exala. Na inspiração, para no centro e na exalação, senta nos calcanhares. Alonga os braços da frente e relaxa a cabeça no chão. Se a cabeça não encosta no chão, fecha os punhos, faz umas almofadinhas e apoia a festa nas mãos. E regula se precisa de duas, de uma ou se só uma mão sobre a outra, espalmadas, é suficiente. Encontra a forma que for mais confortável pra ti e permanece um pouquinho. Inspirando e exalando. Na próxima inspiração, retorna ao centro. Na posição de quatro apoios. Exala, vira a pontinha dos dedos e manda o quadril pro alto. E pedala. Flexiona um joelho e estende o outro. Alternadamente, sem pressa. Foca o teu olhar em direção ao umbigo pra relaxar a cervical. E pressiona o chão com as mãos, abrindo o peito, alongando a coluna. Devagarinho vai parando, movendo. Inspira, flexiona os joelhos e volta pra posição de quatro apoios. Exala e senta de novo lá nos calcanhares, alongando os braços. Descansando a cabeça no chão. Se precisar, faz a almofadinha. Respira. Traz as mãos pertinho dos joelhos. E sobe desenrolando a coluna, vértebra por vértebra. A cabeça é a última que chega. Estende o quadril ficando de joelhos. E traz o pé direito à frente. Vai caminhando com o pé direito até onde for confortável. Estendendo o quadril, abrindo o quadril. Então, ó, meu quadril não tá lá pra trás. Ele tá descendo em direção ao chão. Fica aqui. Se precisar, apoia as mãos no chão. Mantém o joelho alinhado com o pé. Não deixa o joelho cair pra fora nem pra dentro. Tenta manter esse alinhamento. E fica aqui. Pode apoiar as mãos na perna, peito aberto, abdômen ativo. Se estiver confortável, inspira e eleva os braços. Relaxa os ombros. Fica um pouquinho. Inspira na exalação. Desce os braços e volta o corpo pra cima do joelho esquerdo. Tá? Então, meu quadril tá alinhado com o meu joelho. E, ó, tornozelo flexionado no pé direito. Coxa estendida. Mãos no chão. Peito aberto. Cuida pra não curvar as costas. Abre o peito. Ativa a musculatura da coxa direita. E fica aqui um pouquinho. Tentando, agora, aproximar a sola do pé do chão. Respira. Inspira e volta a estender o quadril do lado esquerdo. Eu vou virar de frente pra vocês verem, mas pode continuar como tá. E a gente, ó, fica aqui com as mãos, palmas das mãos no chão. Pode abrir o joelho direito um pouquinho pra fora e o pé também em 45 graus. Se aqui estiver super confortável, leva os antebraços no chão. E fica um pouquinho. Vou virar de ladinho de novo. Fica aí. Então, fica aqui. Apoia as mãos no chão. Leva a perna direita pra trás. E, mais uma vez, senta nos calcanhares. Descansa. Traz as mãos pertinho dos joelhos. Sobe desenrolando a coluna sem pressa. A cabeça é a última que chega. Inspira, vem pra cima dos joelhos, estendendo o quadril. Leva o pé esquerdo lá na frente. E vai caminhando com o pé esquerdo. Descendo o quadril. Não deixa o quadril ao passo, ó. Dá zero em direção ao chão. Joelho alinhado com o pé. Alinhado com o tornozelo. E fica aqui. Pode deixar as mãos apoiadas na coxa. Ativa o abdômen. E, se estiver confortável, inspira e eleva os braços. Permanece. Desce. Na exalação, desce os braços. Leva as mãos no chão. E traz o quadril pra cima da perna direita. Estendendo a perna esquerda. Então, pode manter o joelho estendido. Deve manter o joelho estendido. Tornozelo flexionado. Peito aberto. E, aos pouquinhos, vai tentando levar a sola do pé no chão. Mantenha essa coxa estendida. Fica aqui um pouquinho. Respirando. E volta o quadril lá pra frente. Apóia as duas mãos por dentro da perna esquerda. Então, a perna abre um pouquinho. O joelho esquerdo abre em 45 graus. E o pé também. E fica aqui. O quadril lá pra baixo. Se estiver muito confortável, apoia os antebraços no chão. Deixa a gravidade agir no teu quadril. Respira. Abdomen ativo, pra não sobrecarregar a lombar. Inspira, apoia as mãos no chão. Leva o joelho esquerdo lá pra trás e senta nos calcanhares. Se precisar, faz almofadinho. Permanece. Inspirando e exalando. Vem pra posição de quatro apoios na inspiração e organiza o teu corpo pra sentar. E sentando, passa as pernas lá pra frente. Organiza o corpo pra deitar. Deita. Se precisar, solta o cabelo. Pra deixar a cabeça bem acomodada no chão. Pode pegar as pontinhas dos dedos e passar no pescoço até a nuca. Atirando um pouquinho do chão e dar uma puxadinha nos cabelos pra acomodar bem a cabeça no chão. Acomoda bem as costas. Traz os calcanhares pertinho dos glúteos e deixa as pernas afastadas na largura do quadril. É como se tivesse um terceiro pé entre os pés. Fica aqui, acomodando bem as costas, palmas das mãos no chão. A gente vai inspirar e pressionar o chão com os pés e elevar o quadril. Inspira, empurra o chão com os pés e eleva o quadril. Pode entrelaçar os dedos embaixo do corpo e estender os cotovelos alongando bem os braços. Sobe bem o quadril, não deixa os joelhos caírem pra fora e permanece. Aqui, além da gente abrir o quadril, a gente abre o peito. Mantenha a respiração profunda. Solta os dedos, apoia as mãos no chão e na exalação desce vértebra por vértebra. Traz os joelhos no peito, abraça, faz um balancinho pra um lado e pro outro. Massageando as costas. Devagarinho, vai parando o movimento, apoia um pé e outro no chão. Abre os braços na linha dos ombros, se for possível, senão pode deixar um pouquinho mais fechados. Inspira e na exalação deixa as pernas caírem pro lado direito, mas mantenha o ombro esquerdo colado no chão. E olha lá pra mão esquerda. Respira. Respira. Percebe se tu tá segurando alguma coisa e solta. Relaxa. Inspira, retorna ao centro. E na exalação deixa as pernas caírem pro lado esquerdo. E olha pro lado direito. Lembra que o ombro direito tá lá no chão, ele não descolou do chão. Se precisar, volta um pouquinho as pernas. Mas mantém as costas e os ombros no chão. Respiração profunda. Respira. Inspira, retorna ao centro. Traz os joelhos no peito mais uma vez e faz mais um balancinho. Massageia as costas. Deixa os tornozelos soltinhos, não deixa os tornozelos pressionados. Devagarinho vai parando o movimento, apoia um pé e outro no chão. E agora é a hora que a gente se veste. Então veste lá as meias. Veste o casaco ou te cobre com a cobertinha. Eu vou me cobrir com o casaco mesmo. E estende uma perna e outra. Deixa elas bem soltinhas. E deixa os braços soltinhos ao lado do corpo também. Se for muito exigente pra tua lombar, flexiona uma perna e outra. Afasta os pés e deixa os joelhos caírem pra dentro. Apoiando um no outro. Então escolhe o que for mais confortável pra ti. Fecha os olhos. Fecha os olhos. Inspira pelo nariz e solta pela boca três vezes. Exala, liberando qualquer tensão que ainda possa existir no teu corpo e na tua mente. Exala e entrega o peso. Solta, relaxa. E a gente entra no relaxamento. Que é o momento onde o nosso corpo físico e o nosso corpo energético assimilam todos os benefícios das posturas que nós fizemos hoje. Inscreva-se. Inspirando e exalando. A cada exalação. Relaxando o corpo, a mente. Exala e te desfaz de tudo aquilo que não te serve mais. Toxinas, tensões, medos, incertezas, inseguranças, tristezas. Exala e te desfaz dessas coisas e abre espaço. Exala e te desfaz dessas coisas e abre espaço. Inspira e absorve tudo aquilo que tu busca. Inscreva-se. Inspira e absorve segurança, proteção, cura, felicidade, amor. Inspira e absorve tudo de bom que tu busca, ocupando o lugar que tu liberou ao exalar as coisas que não tem mais espaço. Inscreva-se. Mantém tua respiração tranquila. Inspirando e exalando. Renovando o ar, mas também renovando os teus pensamentos, os teus sentimentos. Inscreva-se. Inspira. E na exalação, devagarinho, começa a movimentar os dedos dos pés e das mãos. Inscreva-se. Inscreva-se. Começa a movimentar, tornozeio, os pulsos. Pode gentilmente virar pescoço e a cabeça para um lado e para o outro. Devagarinho, vai atendendo aos pedidos do teu corpo, te movimentando conforme tu sentir vontade. Tentando manter os olhos fechados. E organiza o teu corpo para virar de ladinho. Escolhe um ladinho e deita. Fica aí um pouquinho. Mantendo a tua respiração tranquila. Os olhos fechados. Usa o apoio das mãos para organizar o corpo para subir. Deixando a cabeça pesada. Ela é a última que chega. Senta. Encontra uma posição confortável para permanecer. Se possível, com a coluna alongada, peito aberto. Ombros descansados. Descansa as mãos sobre as pernas. Deixa o teu queixo paralelo ao chão. E observa como está o teu corpo, a tua mente, os teus pensamentos, os teus sentimentos. Mas não julga. Só observa. Respira tranquilo. Observe esse estado de tranquilidade que tu encontrou. Registra ele. Sempre que tu precisar, volta ele através da tua respiração. Fechando os olhos. Respirando com consciência. Diminuindo a ansiedade. Aumentando o foco e a concentração. Acalmando os pensamentos. Esse é um lugar só teu. Sempre disponível para ti. E que tu pode voltar sempre que tu precisar. Não importa quantas vezes por dia. Fecha os olhos. Respira. Fica um pouquinho contigo mesmo. E se tu te sentir confortável, une as mãos em frente ao peito, pressionando uma palma contra a outra. Agradece a ti mesmo por ter te disponibilizado a esses instantes de autocuidado e autoconhecimento. Agradece pela possibilidade de ter praticado hoje. Registra. Registra esse estado em que tu te encontra. Registra esse estado em que tu te encontra. Busca manter ele pelo resto do dia, pelo final de semana. E volta ele sempre que tu precisar. Registra. 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 E na exolação, devagarinho pode ir descansando os braços. Abrando os olhos. Registra. Registra. Essa foi a nossa prática de hoje. Espero que tenha te feito bem. E espero que nós nos vejamos em breve. Muito obrigada pela tua companhia. Namaskar.